Boa noite, boa noite queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos, uma alegria muito grande estarmos aqui nesta sexta-feira para darmos início a mais uma live especial neste Momentos com Jerônimo Mendonça. E nós vamos, Luciana, boa noite, seja bem-vinda querida, Will, eu também pelo meu perfil particular, eu vou mandar aqui os aviõezinhos enquanto vocês vão chegando e aí nós vamos encaminhar rapidamente. Mari, boa noite querida, um beijo para o Everton, um beijo também para a Cláudia que daqui a pouco vai estar conosco. E estamos aí, o Isaías já chegou, já vamos chamá-lo daqui a pouquinho, só estou mandando os aviõezinhos para facilitar e aí na sequência nós já vamos chamar o nosso querido Isaías, o nosso convidado da noite. Morgana, boa noite querida, Mima chegou também, bem-vinda, gratidão pelo teste que nós fizemos agora há pouco, fizemos um teste rápido, mas para a nossa conexão e vamos já não enrolar muito, né? Não vamos enrolar muito, vamos fixar o comentário e vamos... Ó, comentário fixado, agora só acertar umas coisinhas aqui para chamar o nosso querido... Espera um pouquinho... Opa, cancela o vídeo... Opa, aí não. Vamos trazer o nosso querido Isaías, sem mais delongas, está aqui, vamos... Já falei que hoje eu vou ficar quietinho. Clara, boa noite, Marquinho, sejam todos bem-vindos, Ana, Dix, seja bem-vindo. Boa noite, meu querido Isaías, precisamos acertar as nossas imagens aqui, ó. Sim, sim. Nós precisamos nos enquadrar, aí, deixa eu ver, eu também melhorar um pouquinho mais o meu enquadramento. Tá, perfeito. Pronto, assim ficou melhor, perfeito. Boa noite, meu querido Isaías, que alegria contar com você aqui no nosso Momentos com Jerônimo Mendonça. De antemão, queria agradecer imensamente a sua gentileza, a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Nós tivemos pouco tempo naquela live que nós fizemos de comemoração, dia 31 de julho, por isso eu falei, não, precisamos trazer o Isaías para uma live só para ele, certo? Aluísio, querido companheiro, amigo, irmão, benfeitor, bom revê-lo, bom estarmos juntos na tarefa do Cristo, hoje recordando algo do nosso Jerônimo, internautas queridos, gratidão profunda, imensa, por hoje, por sempre e por tudo, Aluísio. Estou agradecido, honrado, feliz e positivamente ansioso. Isaías, eu queria falar uma coisa para você, você não vai lembrar disso, mas este livro aqui, Crepúcio de um Coração, eu vou te mostrar o que tem aqui nele. Você não sabe, né? Não deu para a gente falar na live, mas olha só. Eu conheço esse coração, conheço essa letra, que maravilha, que ano foi, Aluísio? Foi no dia 24 de setembro de 2017. Setembro de 2017, que maravilha. Você veio fazer uma palestra no Obreiros do Bem. Sim, me lembro. E que maravilha, rendendo frutos, né, Aluísio? Sim, e esse livro, esse livro eu encontrei, procurando alguns livros aqui em casa, encontrei. E o que eu tinha, o anterior que eu estava trabalhando, o Crepúsculo, eu acabei encaminhando para uma amiga querida, a nossa querida Mari, a Cláudia e o Everton, lá de Santa Catarina. Ah, muito bem. Aquele lá eu recebi do Lário Espírita Pouso do Amanhecer, mandei para eles. E esse daqui, como está autografado, né, eu segurei aqui comigo. É que você fazia divulgação das obras de Jerônimo também, né? Sim, exatamente. E continuamos, viu, Aluísio? Só aguardando aí que a pandemia nos dê um pouco mais de liberdade para nós retomarmos o trabalho mais intenso. Mas Jerônimo está presente na minha vida de maneira efetiva e afetiva A mais de 35 anos eu o reencontrei, posso dizer assim, na primeira metade da década de 1980 e desde então estabeleceu-se um elo profundo, maravilhoso, indissolúvel. E ele está aí com você, ele está aqui comigo, está conosco e certamente está feliz com a sua iniciativa e com o nosso esforço do lado de cá. Prazer imenso. Isaías, eu gostaria que você se apresentasse, falasse quem é você, qual o seu trabalho na doutrina espírita, de onde que você é, né? Nessa encarnação, obviamente, tá? Claro, claro. Fique à vontade. Fico. Gratidão. Internautas queridos, sou filho da cidade de Junqueirópolis, na Nova Alta Paulista, Espírita, presentemente resido em Oswaldo Cruz, onde, aliás, resido desde 1979, presentemente promotor de justiça, aposentado, espírita desde 1979, tenho alguns livros publicados, viajo realizando palestras desde julho de 1980, portanto, há 41 anos, e, quando Jerônimo estava encarnado, por várias vezes, pude hospedá-lo aqui, em nossa residência, tive a oportunidade de estar com ele em Ituiutaba, pude organizar roteiros de palestras para ele, por toda a região, de forma que construímos uma amizade, um compromisso muito sólido. A nossa instituição, Oswaldo Cruz, chama-se Comunidade Espírita Joana de Ângeles, com várias frentes de trabalho, uma delas, a edições Jerônimo Mendonça, temos uma praça com mais ou menos 150 metros quadrados, na intimidade da instituição, com o nome do nosso Jerônimo Mendonça. Há anos, publico pensamentos dele no Face, presentemente, semanalmente, publicando mensagens dele no meu Instagram, num grupo de WhatsApp que alcança mais de 100 pessoas. Tive a oportunidade de psicografar uma mensagem dele que está na introdução do livro O Gigante Deitado da doutora Jane Martins Vilela de Campelo, Brina, no Paraná. De sorte, que a parceria com este grande amigo e benfeitor Jerônimo Mendonça é intensa, é rica, sempre que possível ele se apresenta em nosso trabalho mediúnico, sempre que possível está comigo também na tribuna, me orientando, inspirando, me puxando a orelha, viu, Aloysio? O que ele faz com toda a autoridade e com toda a competência que lhe são peculiares. Então, Jerônimo é esta figura incrível, ele foi o primeiro encarnado a sugerir que eu escrevesse livros e, inclusive, ele deu título a um dos livros Cementeira de Bênçãos, manifestou o desejo de prefaciar, mas ele acabou desencarnando antes da publicação do livro, de sorte que eu me vi privado do prefácio do nosso grande amigo e bem feitor. Como disse, estive em Ituiutaba algumas vezes, conheci a obra dele, a creche, o lar espírita, pouso do amanhecer, conheci a sua família, os seus amigos, participei de programas de rádio intermediados por ele, de sorte que você, Aloysio, me está ensejando muitas bênçãos, posso dar publicamente o testemunho da minha gratidão e prestar esta singela, mas sincera homenagem a este grande trabalhador da espiritualidade, a este grande amigo do movimento espírita, amigo fiel, Aloysio, porque ele não esquece os seus amigos, os seus companheiros e assiste a todos nós infatigavelmente. E bênção. Exatamente. E graças a esta convivência, a esta intimidade, ao compromisso que firmamos depois da desencarnação dele, estive novamente em Ituiutaba e lá encontrei Aloysio e internautas queridos, alguns milhares de livros que estavam ali aguardando a iniciativa de alguém para que houvesse a continuidade da divulgação do pensamento dele, a exposição destes livros à venda e a nossa companheira Márcia, presidente do lar, por muitos anos e outras companheiras mais, fidelíssimas a Jerônimo, me confiaram todos os livros, eu os trouxe aqui para Oswaldo Cruz e em minhas viagens doutrinárias por centenas de cidades pude levar estas obras todas, vendê-las e enviar o recurso integralmente para o lar espírita. Depois, numa das palestras feitas pelo Jerônimo aqui em Oswaldo Cruz, com o tema Sede Perfeitos, gravamos um cassete que era o recurso técnico da época, depois fizemos uma adaptação para CD e enquanto havia mercado para CD também levávamos os CDs e os cassetes e os vendíamos para os muitos amigos do movimento espírita. De sorte que a voz, que a mensagem escrita e falada do nosso Jerônimo continua presente em muitas vidas, além daquele trabalho excepcional que ele fez e do trabalho excepcional que você e outros companheiros dedicados e fiéis vêm fazendo. E quero ainda acrescentar a Luísio que um dia num domingo à tarde retornando de Pauru para Oswaldo Cruz depois de algumas palestras realizadas naquela região comecei a cantar Olá a música do Padre Zezinho Um Certo Galileu e de repente me veio uma inspiração eu estava na estrada e me veio uma inspiração para colocar uma letra em homenagem ao nosso Jerônimo e a letra ficou com o título tributo a Jerônimo Mendonça e parávamos o carro na estrada para irmos anotando as ideias que vinham que brotavam para que eu não perdesse aquela inspiração chegando em Oswaldo Cruz com o passar dos dias nós pudemos completar o pensamento e com a sua permissão eu quero ler a mensagem que compõe a música mais tarde os companheiros de Barretos organizaram um coral e deram o nome ao coral de Jerônimo Mendonça olha só e escreveram ao padre Zezinho contando a história do Jerônimo contando a história da composição daquela paródia que nós havíamos escrito pedindo autorização para gravar e qual não foi a surpresa agradabilíssima quando o padre Zezinho muito conhecido no Brasil no movimento católico especialmente mas por toda a família religiosa do Brasil que o respeita e com toda justiça o padre Zezinho autorizou o coral de Barretos a gravar esta canção e a letra ficou assim peço permissão para lê-la eu fiz a postagem dela também viu para o pessoal que quiser eu fiz a postagem da letra ah você fez muito bem a Neuza me passou a Neuza me passou e eu fiz a postagem da letra está lá então vamos ouvir a sua declamação mas eu gostaria depois que você cantasse também para nós que você canta muito bem vou tentar Luiz a declamação eu garanto viu a cantoria eu não vamos ver o que a gente consegue fazer aí a Neuza me mandou a letra porque eu não localizei aqui imediatamente nos meus arquivos e digitamos aqui com uma letra maior sem o que eu não conseguiria ler viu Luiz a minha a minha evidência já não é das melhores vou ler então vamos lá em Tuiotaba Minas Gerais ali nasceu um grande coração que o evangelho compreendeu e nele encontrou a sua redenção alegre e simples contagiava a todo aquele que a ele encontrava o coro e o seu nome era Jerônimo Mendonça sua vida foi um hino de amor ao bem incansável na seara de Jesus ele era todo luz a sua cama era a sua cruz e a sua dor intensa a sua companheira mas em Jesus ele encontrou o melhor exemplo que seguiu a vida inteira nenhuma queixa dele se ouviu resignado sempre até quando partiu pelas crianças afeto imenso para o triste a gota de esperança a caridade ele ensinava e sua coerência tudo consolidava nunca se viu paciência igual assim era esse homem amigo muito leal sua mensagem a deficar em nossas vidas que nele encontrou o bom exemplo a imitar nas dores e aflições agir como ele agiu sua humildade e fé sincera em todos para sempre serão lembradas e o coro adaptado para fechar a composição e o seu nome é Jerônimo Mendonça ele agora está no mundo espiritual é feliz e vive em paz sempre a cantar e a trabalhar no bem e a trabalhar no bem é assim que eu tentei aluísio quanto me foi possível retratar alguma coisa desta vida extraordinária é claro que nenhuma letra que nenhuma composição faz justiça plena a este homem incomum porque você sabe os nossos internautas sabem que sofrer todos sofremos mas com a competência do Jerônimo é raro sofrer sofrer como ele sofreu não só na quantidade na intensidade da dor mas da maneira como ele a tudo emprantou e a letra retrata de alguma maneira o perfil psicológico e espiritual do nosso Jerônimo para ele era Jesus Chico Kardec ou Jesus Kardec e Chico ele não abria mão do compromisso da fidelidade a estes três tanto que as palestras dele se não todas expressiva porcentagem eram lavradas lastreadas inspiradas no evangelho você sabe fazia-se uma prece antes da prece abria-se o evangelho digamos ao acaso sim e enquanto se realizava a prece um minuto dois ele organizava os pensamentos e assim que terminada a prece ele começava a falar com uma segurança com uma coerência com uma competência com uma lógica impressionantes tudo nele Aloysio você sabe encantava e impressionava e uma das coisas que me chamava atenção era que já naquela época sem live sem ser palestra online na década de 80 não se imaginava isto ele as palestras do Jerônimo duravam em média 40 a 45 minutos ele não tinha relógio era cego do ponto de vista orgânico não recebia sinal nenhum de encarnado e era uma cronometragem rigorosa eu assisti palestras dezenas de palestras do Jerônimo e era impressionante aos 40 minutos um minuto ou dois antes ele encerrava fazia uma pausa e aí se permitia alguns minutos mais nos primeiros 45 minutos ele era grave austero compromissado com o tema com o evangelho depois ele quebrava um pouco este sistema este modelo e se permitia alguma brincadeira alguma piada inocente aquelas musiquinhas famosas que ele cantava e encantava não só os adultos mas os jovens as crianças uma figura notável depois mais para o final eu vou tentar cantarolar no livro viu no livro fica à vontade fica à vontade eu falei que é só sorrir e acenar a live é a sua fica à vontade tá bom maravilha Luiz obrigado então Jerônimo num dos seus livros ele deixou uma página de nome retrospecto e eu tinha há alguns anos esta mensagem dele decorada memorizei isso e depois da desencarnação do Jerônimo aliás Luiz logo depois ele desencarnou pelo que eu me lembro de sábado para domingo e o isso aí o retrospecto está no crepúsculo de um coração tá só pra você saber o crepúsculo de um coração se não mudou a página página 120 confere aí por favor 130 130 né isso estava falando de memória retrospecto tá aí e ele ele escreveu essa página e dias depois da desencarnação dele eu senti a presença do Jerônimo o perfume dele que era intenso definido e muito característico porque o Jerônimo tinha algumas vontades quando encarnado ele dizia que ao desencarnar era desejo dele tão logo recuperasse a visão realizar viagens para poder conhecer através da visão aqueles companheiros aos quais ele conhecera apenas pela voz e dias depois da desencarnação dele senti a presença a inspiração e posso afirmar a você que psicografei uma mensagem aqui Jerônimo por nosso intermédio deu o nome de novo retrospecto então eu vou ler a mensagem retrospecto e depois lerei a mensagem novo retrospecto que está na introdução do livro o gigante deitado da companheira Jane Vilela que é médica no Paraná que é mineira da cidade de Ituiutaba e muito amiga do Jerônimo também íntima do Jerônimo o retrospecto de quando ele estava encarnado que também é uma síntese da história dele em outras encarnações como o faraó como o conquistador Cambizes que ele foi rei na França mais tarde escreveu ele quando encarnado através dos amigos naturalmente a vida que agora estou vivendo sobre este lei a forma de prisão é o resgate do pretérito horrendo no qual gerei tristeza e humilhação hoje as faces tenho-as bem banhadas por esta santa dor buriladora são lágrimas bem quentes derramadas vertidas nesta luta redentor devasso que fora hoje só me resta amontoado de ossos que empresta da vida nova configuração é o epílogo da trágica loucura que me faz sorver no cálice da amargura os deslizes de uma outra encarnação e retrata bem isso e é interessante ele confessa que devasso que fora e Aloysio impressionante este fato mulheres muitas mulheres apaixonavam se pelo Jerônimo pelo homem e Jerônimo e estavam dispostas a consorciar-se com ele caso ele aceitasse várias mulheres apaixonaram-se pelo homem Jerônimo em função de vários fatores inclusive pela fantasia dessas irmãs com todo respeito no comentário pelos equívocos nos pensamentos e pelo magnetismo muito acentuado que o nosso Jerônimo apresentava e ele escreveu assim Aloysio por nosso intermédio quando quando atravessava a carnal vilegiatura ressarcendo e reajustando o tenebroso passado guardava eu íntima convicção de que toda amargura por mais longa pareça tem o seu tempo contado nos primeiros tempos da áspera expiação reconheço surgiram o pranto oculto o receio mudo a insegurança depois agradecendo a Deus o abençoado recomeço enchi-me de coragem de fé de resignação de esperança amando profundamente a Jesus a Kardec e ao Chico neles inspirei-me para melhor compreender e servir embora reconhecesse ser eu menos que um qualquer cisco entreguei-me ao labor do bem sem outro bem nunca pedir não entendais o que digo como uma autopromoção não o anelo destas linhas despretensiosas é tão somente dizer que a dor será loucura para o atormentado coração que enclausurar-se em si mesmo e viver egoisticamente passaram as agruras as dificuldades todas as dores com gratidão e amor bendigo o leito todas as aflições bendigo o cálice transbordante de muitos amargores que me prodigalizaram a cura das milenárias exulcerações se algum transeunte indagar curioso a meu respeito peço vos dizer que sou agora e para sempre o pássaro livre trazendo indescritível e imensa alegria no peito fruindo real ventura que no enganoso passado não tive amigos e irmãos da ideal espírita ora na vida terrena vencida a rude e dolorosa batalha aí travada afianço vos trago a alma sempre risonha e serena e prossigo resoluto na minha ascensional caminhada através das mãos amigas deste nosso dileto irmão algo desejo eu dizer-vos nesta preciosa oportunidade se por ventura sopreis angústias nodorido coração a tudo suportai cristalmente aguarda-vos a felicidade o novo retrospecto do nosso Jerônimo Mendonça que está feliz equilibrado sereno e trabalhando muito muito durante a pandemia aluísio e internautas ele falou conosco no trabalho mediúnico sugerindo nos que além das tarefas que estávamos realizando em plena pandemia que nós abríssemos mais um espaço para atender a juventude que está aturdida carente desencontrada inclusive no mundo o índice de suicídios aumentou significativamente entre os jovens em todo o planeta e ele nos inspirou a que abríssemos mais uma frente de estudos de trabalho de assistência especialmente aos jovens para que nós pudéssemos dentro da nossa capacidade algo contribuirmos para este problema sério que vitima e infelicita milhares de jovens milhares de famílias em todo o mundo e eu tenho aqui eu tenho aqui Aloysio algumas mensagens alguns pensamentos das centenas de sentenças do Jerônimo que temos publicado no face no instagram no zap e que temos à disposição nos livros dele posso comentar esta ou aquela frase dele para compor a mensagem mas vejo aqui no nosso relógio já são praticamente vinte para as onze e está na hora de criança e idoso ir para a cama viu Aloysio mas você pode falar uma mensagem aí não tem problema não e depois se você puder cantar para nós né a gente agradece tá então eu vou trazer dele aqui este pensamento a morte é a origem da vida e não por acaso essa mensagem é escolhida a morte é a origem da vida o suicídio é o colapso da razão o suicídio é o colapso da razão na visão humana Jerônimo tinha todos os motivos para reclamar para se queixar para se deprimir para se desesperar para se revoltar mas como a sua biografia deixou registrado como as suas obras deixaram este registro como os nós conhecemos alguma coisa devida dele sabemos um dos maiores exemplos de paciência que eu tive a oportunidade de conhecer tenho muito respeito muita admiração por grandes trabalhadores da seara espírita mas preciso dizer que o Jerônimo Mendonça legou-nos um exemplo incomum extraordinário sofria com uma capacidade impressionante com uma resignação incomum por se tratar de uma live portanto uma palestra pública a Luísio eu me reservo o direito da descrição para não expor a história desse amigo em certos lances mas em nossas conversações íntimas ele confidenciava as lutas tremendas que ele travava com ele mesmo em todos os sentidos as dificuldades humanas comuns a todos nós e no entanto ele a tudo resistia valorosamente mas se não conto algum lance que poderia expor a história do nosso amigo de maneira inadequada eu conto um lance cômico entre nós dois isso é bom isso é te pedir na década de 80 eu não tinha bom senso não tinha autocrítica também não tinha humildade continuo não tendo Aloysio mas naquela época o meu orgulho era maior a minha falta de bom senso era maior do que agora entendeu e eu ousava pegar um violãozinho e tentava lá alguma coisa cantar olá mexia lá nas cordas e um dia eu resolvi pegar o violão peguei e fui ao encontro do Jerônimo isso em nossa casa pensei vou cantar algumas músicas e mexer aqui nas cordas para fazer companhia para o Jerônimo e quem sabe alegrá-lo de alguma maneira e eu não pedi a opinião dele Aloysio cheguei com o violão me achando achando que eu ia agradar o Jerônimo não perguntei a opinião dele toquei lá algumas músicas arranhando as cordas aí eu me lembrei que eu não tinha pedido permissão para ele e tardiamente falei Jerônimo você me permite continuar tocando e ele falou para mim continua Isaías continua nesta reencarnação eu vim para resgatar todos os meus crimes então então cante Isaías cante me ajude a resgatar as minhas faltas e aí com essa colocação dele eu perdi toda a inspiração e toda a disposição para continuar cantando vamos lá vou tentar cantarolar aqui na capela tá bom vamos lá toda a música alguma coisa dela em ituiutaba minas gerais ali nasceu um grande coração que o evangelho compreendeu e nele encontrou a sua redenção alegre simples contagiava a todo aquele que a ele encontrava e seu nome era Jerônimo Mendonça sua vida foi um hino de amor ao bem incansável na seara de Jesus ele era todo a sua cama era a sua cruz e a dor intensa a sua companheira mas em Jesus ele encontrou o melhor exemplo que seguiu a vida inteira nenhuma queixa dele se ouviu resignado sempre até quando partiu e o seu nome aí vem o coro depois outro verso mais adiante sua mensagem a de ficar em nossas vidas que nele encontrou o bom exemplo a imitar nas dores e aflições agir como ele agiu sua humildade e fé sincera em todos para sempre sempre serão lembradas e o seu nome é Jerônimo Mendonça ele agora está no mundo espiritual é feliz e vive em paz sempre a cantar e a trabalhar no bem e a trabalhar no bem parabéns parabéns Isaías que voz que voz que dera eu tivesse essa voz com certeza você está redimido viu você está redimido daquilo que você fez o Jerônimo passar lá no passado será que ele não está aqui dizendo Isaías cante meu amigo eu encarnei para resgatar tudo meu filho cante olha o pessoal está dando os parabéns viu está muito lindo lindo a Neuza falou que cantou junto ai que maravilha que maravilha e um dia irei a Araraquara e quem sabe com o violão de alguém a gente cantarola melhor né Aloysio como homenagear com justiça o espírito da grandeza do Jerônimo na nossa hoje um espírito liberto livre em paz feliz trabalhando muito no nosso mais recente diálogo eu perguntei para ele Jerônimo por onde você anda Jerônimo né e ele falou ah Isaías eu ando por aí meu amigo eu ando por aí ele já não parava em casa né Isaías ainda mais agora sim é ainda mais agora isso lembra aquela história do cinema que você conhece né conhece a história do cinema né da jovem posso contar aí posso contar dá tempo de contar tá a live é sua certo o Jerônimo teve um período você sabe em que pese tetraplégico ele ainda enxergava e jovem muito conhecido em Ituiutaba pobre carente o dono do cinema permitia que ele entrasse para assistir os filmes gratuitamente com um detalhe quem entrasse carregando Jerônimo na cama ortopédica também não pagava ingresso você entendeu então era uma disputa para ver quem é que ia entrar carregando aquela cama enorme do Jerônimo do tamanho diferente e punho o Jerônimo bem na frente perto da tela para que ele pudesse da cama ter condição de assistir o filme e um dia está o Jerônimo ali assistindo o filme entrou uma jovem atrasada olhando já para a tela para pegar o que fosse possível do filme para não perder mais nenhuma cena do filme não viu a cama tropeçou caiu fez um barulho enorme e ela já se levantou nervosa e já se voltou para o Jerônimo e disse o aleijado infeliz vou no cemitério e te encontro vou no campo de futebol você está lá no campo de futebol vou na praça pública te encontro na praça pública vem no cinema você está no cinema e ele com aquela categoria toda dele falou também minha filha você não para em casa é uma das histórias do nosso grande amigo e muitas outras Isaías conta que você dirigiu a Kombi dele vai oi conta aquela que quando você dirigiu a Kombi dele que você contou na live nossa lá é verdade um elogio que ele me fez eu tinha perfeita consciência Luiz que eu estava transportando um tesouro numa das viagens dele o motorista não pôde ficar precisou voltar para Ituiutaba ficou o Jerônimo e a Kombi e ninguém para dirigir e o roteiro organizado e eu não dispunha de nenhum companheiro que pudesse uma semana inteira dirigir a Kombi eu me propus a fazer isso e eu dirigia com o máximo cuidado o Jerônimo lá atrás com aquele ventiladorzinho dele a Luísa que à época morava em São José dos Campos que cuidava dele um exemplo extraordinário de mulher só a Luísa merece que a gente preste todas as homenagens a ela pelo muito que fazia em favor do Jerônimo e os dois iam lá atrás na Kombi e eu dirigindo a Kombi chegava no obstáculo freava a Kombi engatava a primeira ultrapassava o obstáculo com os dois pneus dianteiros esperava os dois pneus traseiros encostar no obstáculo ser tudo em primeira aí dava uma aceleradinha de leve para ultrapassar e aí acelerava a primeira punha a segunda a terceira a quarta e íamos embora e numa dessas oportunidades ele disse para Luísa lá atrás é assim que fulano deveria dirigir a Kombi como Isaías faz com esse cuidado e não como ele dirige passava por cima do obstáculo e o Jerônimo subia e descia sem poder se proteger porque travados os músculos nervos tudo retezado e ele então desabava na cama e sofria com isso tudo e você conhece aquela da estrada em que o policial rodoviário abordou a Kombi abordou o motorista você conhece né mas pode contar o pessoal não conhece não conhece o irmão do Jerônimo era um desses motoristas não era só o irmão do Jerônimo tinha outros motoristas quando não podia o outro viajava e certa feita estava o irmão do Jerônimo na estrada dirigindo a Kombi com o Jerônimo lá atrás e velocidade tuchado né estava estava com tudo o policial rodoviário viu aquela Kombi vindo né numa velocidade anormal mandou parar parou o irmão do Jerônimo fez lá um teatro falou soldado pelo amor de Deus é meu irmão tá doente tá aí na cama precisa de assistência médica urgente nos libere e contou lá uma história o policial acreditou liberou e foi embora tempos depois mais de um mês depois a mesma Kombi na mesma estrada o mesmo policial militar o mesmo motorista e o mesmo doente estava lá o policial mandou parar não deu tempo do irmão do Jerônimo contar a história o policial falou mas até hoje você não conseguiu dar assistência para esse doente mais de mês depois mas acabou não multando também porque fazer o que né levando um homem naquele quadro então Jerônimo uma figura médium da alegria médium do bom ânimo médium da paciência médium da coragem na fé médium da humildade do amor nosso amigo nosso irmão e que ele me perdoe por esse tributo tão pálido tão distante do que ele efetivamente merece mas vale a sinceridade dos nossos corações obrigado internautas obrigado Aloysio e que ele que você e todos me perdoem por alguma palavra por algum gesto por alguma coisa que tenha caído no desagrado nossa Isaías não temos palavras para te agradecer o pessoal está agradecendo muito gostaram muito gastaram da sua cantoria realmente muito linda você já já se redimiu viu pode ficar tranquilo obrigado 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 eu queria eu queria agradecer imensamente a tua disponibilidade de estar aqui conosco trazendo seus relatos trazendo seu tributo a Jerônimo que foi muito lindo muito gratificante e eu queria te pedir se você pudesse encerrar a nossa nosso bate-papo fazendo a prece de encerramento com muita alegria eu gostaria que você pudesse fazer a prece final para nós faça Cristo Jesus tu não podes realizar tudo sozinho tu necessitas de prepostos representantes colaboradores cooperadores e tu tens em Jerônimo Mendonça um destes respeitáveis e iluminados prepostos agradecemos de senhor Jesus por seres o nosso governador o nosso irmão amigo e companheiro da primeira hora o amigo constante fiel leal e te agradecemos hoje senhor de maneira muito especial pela presença de Jerônimo Mendonça Ribeiro em nossas vidas nosso contemporâneo nosso exemplo nossa referência nossa inspiração agradecemos de senhor por tudo e pela presença dele em nossas vidas senhor abençoa-o sempre mais onde ele estiver e permita senhor que ele possa estar conosco e nós com ele sempre sempre em teu nome e em nome de Deus conceda-nos sempre senhor conceda-nos sempre Jerônimo em nome do Cristo a bênção do trabalho e a força para realizá-lo assim seja assim seja Isaías mais uma vez gratidão de coração pela gentileza pelo seu tempo um dia estaremos juntos poderemos estudar as obras dele lá né aí ou aqui quando você desejar como ficar bem tá bom não estou me oferecendo mas estou aqui tá bom Isaías eu sempre digo assim né nós temos o projeto que a gente faz assim né a Ana Paula lá de Ituiutaba que está em Uberlândia a Martielli e eu e eu falo assim que esse trabalho não é meu não é da Ana Paula não é da Martielli e nem do Jerônimo é o trabalho que é da espiritualidade a gente é só instrumento né só a gente a gente só obrigado a você e a todos muita paz obrigado obrigado gratidão gente como sempre eu digo quando eu finalizo as nossas lives né que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos muita paz muita luz um beijo no coração de cada um e até segunda-feira se Deus quiser tchau gente tchau obrigado obrigado